Vibe Mundial FMI A gente já tá fazendo essa dobradinha com a gente Por quê? Porque é o programa de frente com o Dr. Marcelo Santê Todas as quintas-feiras Às quatro e meia da tarde E às sextas-feiras às onze da manhã também Então tem Yuri Benevento, tem o Dr. Marcelo Santê O dentista do povo e o nosso parceiro O Doni, que fica ali comandando a mesa Aqui na Vibe Mundial, né, galera? É o homem que manda em tudo ali É isso aí, já chegamos pegando ele aqui De última hora, assim, eu coloco uma música aí pra animar O nosso ouvinte aí já colocou E toda semana a gente conversa também, Dr., com o nosso ouvinte A gente traz uma mensagem também No começo do nosso programa Pra gente dar aquele ânimo, né, antes de começar tudo Pra gente poder bater o nosso papo aqui E falar um pouquinho sobre odontologia Então vamos começar Lendo essa mensagem pro nosso ouvinte Hoje eu separei aqui duas dicas, né Que a gente sempre Para um pouquinho, reflete Antes da gente trocar ideia no nosso programa A primeira é assim Aprenda a curtir a sua própria vida Ao invés de ficar esperando que alguém venha te fazer feliz E a segunda dica é assim Não importa o seu nível de educação A sua graduação ou a sua riqueza A forma como você trata os outros Diz tudo sobre você Então eu separei assim, Dr., pra gente dar essa refletida mesmo Porque às vezes a gente fica sempre assim Esperando que a felicidade esteja nas coisas, né Ah, se eu comprar um carro eu vou ser feliz Se eu comprar uma casa eu vou ser feliz Se eu viajar pra outro país e tal E a felicidade tá sempre fora da gente E quando você repara Você pode ter a sua própria felicidade Você pode se organizar pra que Você seja feliz com aquilo que você tem E aquilo que você sente, né É o primeiro passo Sim, é igual eu tinha conversado com você Antes dos bastidores aí Na semana passada Que muitos cirurgiões, amigos nossos Eles trabalham É uma profissão excelente Tanto medicina quanto odontologia São profissões muito boas E muito rentáveis E as pessoas trabalham, trabalham a vida toda Pra construir casa, carro, sei lá o que E no final da vida Tem uma casinha na praia bem simples E uma rede pra se balançar Enquanto outras pessoas simples já vivem nessa casinha Próximo a um rio, uma praia E uma redezinha pra se balançar Então, a gente às vezes tem que saber o norte da nossa vida Se organizar melhor Parar de ficar sonhando coisas absurdas E viver Viver que é importante Viver com calma Viver com os pés no chão Continuar sonhando coisas grandes Não tô falando pra parar Mas viver Viva bem Entender que você consegue ter essas coisas Durante o caminho também Você não precisa se matar o tempo todo Só no final da vida você conseguir ter Você pode trabalhar e encontrar um tempinho ali Pra você também se divertir Pra você ter um lazer também, né? Isso foi bom agora você falando Na época que eu estudava aí pra vestibular Essas coisas Minha mãe falava Olha, você vai, só estuda Só faz isso, aquilo, aquilo E eu era danado Acabava Não tinha jeito Estudava Levava a sério Sempre levei a sério Mas me divertia Eu saía E vi que aquilo E a mesma coisa Ela passou pros meus irmãos Só que aí eu fui lá por trás disso tudo Falei, olha Uns bastidores Uns bastidores Não faz isso que minha mãe tá falando Completinho, não Dá uma pulada Fora, senão você vai ficar pirado Não fica bitolado É Teve uma época que eu comecei de estudo Realmente Teve um ano, cara Que eu falei Não, vou focar, focar, focar Fiquei quase, fiquei doente Sim Então assim, lógico Tem que ter foco nas coisas Tem que ter organização Mas vive tudo, cara Aproveita a vida Vai de manhã, estuda Separa aquele tempo Vai de tarde, trabalha Vai à noite Faz outra coisa Vai pra igreja Tudo que você tem de costume Tudo que você gosta Tenta separar Nem que seja pra aproveitar 5 minutos Mas faz tudo É Para com isso de Ai, mas eu teria que aproveitar É igual pessoas que reclamam de férias Que é pegar 2 meses de férias Quem consegue, quem trabalha Pegar 2 meses de férias Não consegue É difícil, né? Pega 2 dias uma vez ou outra Pega uma semaninha uma vez ou outra Sempre que puder E vive Vive bem, né? Sim É Sempre você ter aquela noção De saber dosar, né? Tudo que é muito Você pode se prejudicar Como tem aqueles textos assim Trabalhe enquanto eles dormem Não, se você tiver com sono Durma enquanto eles dormem também Pra você também poder ter uma vida, né? Porque às vezes Se você fica tão bitolado naquilo Beleza, você vai passar Mas aí O resto das outras coisas Você tá deixando pra trás Então é importante saber dosar Claro, ó Nesse momento Eu preciso focar nos estudos Pra eu poder chegar Num objetivo que é Passar no vestibular Beleza Depois que você passou Aí é o momento de você Dar aquela relaxada Então é importante você saber Igual trabalho Ah, dá pra trabalhar Semana inteira Vou trabalhar sábado Vou trabalhar domingo Beleza E que hora que você vai descansar? Sim Então é você mesmo ter essa noção De momentos em que você saiba dosar O quanto você tá se dedicando A qualquer projeto Tanto trabalho como estudos também, né doutor? Com certeza Com certeza E é isso aí Pro nosso ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial A gente sempre conversa sobre odontologia E a gente traz temas também Aqui no nosso programa, né? Então a gente sempre traz As dúvidas dos nossos ouvintes Pra galera que assiste a gente pelo Facebook também Um grande abraço O pessoal tá vendo a gente pela live aí Pode mandar sua pergunta lá também Que depois a gente pega a pergunta É ler aqui no programa De repente se der tempo Até a gente ler ao vivo aqui E você pode mandar pergunta Tirar sua dúvida Porque o doutor Como a gente já diz, né? O doutor dentista do povo Então ele vai tirar as dúvidas Que às vezes todo mundo quis perguntar Mas nunca teve coragem, né? Então aqui no programa A gente faz isso O programa de frente com o doutor Marcelo Santê É um oferecimento da clínica EOS Santê Pra você que já quiser ficar com o telefone Aí anota aí, ó D11 São Paulo 571-5693 Eu vou falar de novo 571-5693 Por que eu já tô falando no começo do programa? Porque a gente vai conversando, né doutor? E a gente se empolga E aí às vezes a gente esquece de falar o telefone E fica só pro final Aí o ouvinte tem que correr Pegar papel e caneta Então eu já tô falando agora Aí o ouvinte pode ficar tranquilo Já anota o telefone Que a gente ao longo do programa Vai trazendo novidades e informações Hoje, doutor A gente trouxe um tema muito legal também Depois até tem umas perguntas pra fazer Que já separei as perguntas aqui Ótimo Mas a gente trouxe um tema também Sobre os vícios E os problemas que as próteses antigas causam Sim Tem gente que fica ali Usando uma prótese por mais de 20 anos Então tem aquela pessoa que a gente vê Aquela prótese que pula da boca E mesmo assim a pessoa fica Com aquele tempo Ela não tem aquela informação De que aquilo pode ser resolvido E às vezes alguns machucadinhos que tem Algum fungo que é causado E a pessoa acha que aquilo é normal Ah, não, é normal porque eu uso a prótese Sendo que aquilo são probleminhas causados E vícios também, né, doutor? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sim Só pra complementar aí um pouquinho, Eury Aqui é o... Me conte tudo, não esconda nada, né? Então... Não me deixe Aqui realmente a gente... É o único programa, né? Com assunto odontológico Onde a gente bate um papo Fala da realidade E realmente sobre resolver os problemas E esse tema aí que o Eury nos trouxe, né? Sobre vícios, próteses antigas É um problemão Né? É aquele caso onde o paciente perde osso Porque usa uma prótese muito antiga por muito tempo Às vezes vai trocar uma prótese Não adapta mais Que já se acostumou demais, né? Já se acostumou e vira um problemão Certo Então assim, ó Pra pessoal que tá em casa Tá chegando agora, tá ouvindo agora, gente Tem que trocar prótese Prótese não pode ficar muito tempo É igual um sapato A gente não usa um sapato por mais de 10 anos Porque ele acaba Chega uma hora que vai ficando ruim, né? E a prótese é a mesma coisa As pessoas tendem Tem que ter um compromisso com si próprio De próprio se examinar Né? Olhar todo dia cedinho Quando vai escovar a prótese O próprio dente Ver como é que tá tua boca Se tem pontinhos vermelhos Né? Se a prótese ainda tá em boas condições Se o dente não tá gasto Você tem que ver o desenho do dente perfeito Se já não tem mais desenho Tá ruim Tá errado Né? Porque a gente sabe Que não é só a parte bucal É o envelhecimento precoce Porque cai toda a musculatura da face Porque a prótese tá gasta Né? É a má adaptação E perca de óssea Então se é um paciente Que poderia pôr até um implante Ou às vezes A própria prótese Pela gente ter um bom planejamento Ter uma boa fixação Já não vai mais ter Né? Fora isso Os problemas estomacais Né? Porque tá engolindo Alimento Sem ter uma boa tritura Não tá fazendo o certo, né? Não tá fazendo da forma correta E aí é onde começa Uma série de problemas Então o paciente Que nos procurou agora Tá inclusive com câncer De estômago Né? É Tem muitos fatores Que causou esse problema Mas um dos mais importantes Foi a parte de ficar engolindo Comida inteira Entendi Então assim ó Não é brincadeira É importante Saúde bucal Não dá pra brincar Tem que resolver Tem que fazer Enquanto dá tempo Porque é assim ó Se você sentar com uma pessoa Que tá com um problemão desse Pra perguntar Você teria feito antes? Ela fala Sim e pagaria Quanto fosse possível É porque aí depois A pessoa quer consertar Né? Aí que é complicado Né? Não vai conseguir Depois que já aconteceu É que nem a gente fala Às vezes a pessoa E não é por mal Às vezes a gente tem tanta coisa Que a gente vai deixando mesmo Pra depois Às vezes acontece de você ir No dentista Somente quando sente a dor Aí é o momento de mais desespero Se a pessoa tiver com dor Aí ela vai pagar o que for Ela vai querer resolver Aquele problema Sendo que poderia ter sido Resolvido antes Numa dorzinha que você sentiu Tomando alguma coisa gelada Numa coisa que você fez Falou Nossa Tenho que ir no dentista Mas e aí vai deixando Então é que nem você falou Doutor Às vezes a pessoa Ela poderia ter resolvido Antes esse problema Mas ela vai deixando Pra depois Aí vira Como a gente já conversa aqui Vira uma bola de neve Uma coisa que eu achei interessante Que você falou também Doutor Sobre essa questão Do envelhecimento precoce A gente vê mesmo Às vezes algumas pessoas A pessoa fala Ah eu tenho tal idade Aí você fala Nossa parece que é mais velho Então Até nisso interfere Né? Então os dentes ali Com aqueles problemas Mal cuidados Ou então de repente Uma prótese que está Não está muito bem colocada Pode causar também Esse envelhecimento Eu peguei um caso Essa semana E a gente Na verdade A gente finalizou Esse caso essa semana Uma paciente Estava com uma prótese Muito antiga Mordida errada E uma paciente Com 45 anos Só que Tinha um aspecto De uma pessoa De 70 73 O caso dela Ficou tão bem feito Tão bonito É porque eu não sei Se dá pra mostrar Aqui na câmera Se eu mostraria o caso Coloca no Instagram É doutor Aí depois os ouvintes Vão ver lá a imagem E assim ó Eu até queria pegar O depoimento Ela falou Olha doutor Eu fiquei com vergonha Estou com vergonha Não quis gravar Fique à vontade Não vou te obrigar Gente Mas foi um caso Muito interessante Após a gente colocar A gente levantou o lábio Tiramos risquinho Que tem aqui ó Próximo ao nariz Que estava fundo A boca dela Que estava torta A gente conseguiu manter Uma altura mais bonita E normal Então assim ó Olhando pra uma foto Dela antiga E olhando pra uma foto Depois Mudou totalmente Parece outra pessoa Outra pessoa A gente até brinca Que toda vez que você Troca uma foto Você volta 10 anos Da tua vida E nela voltou A fonte da juventude A fonte da juventude E nela voltou 20 Olha só Voltou 20 Então assim A pergunta pra essa pessoa Quando você fala com ela é O que a senhora não fez antes? Falta de informação Vibe mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FN FN